Mais um vídeo, sejam bem-vindos amigos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Jefferson e esse é o canal Arte e Dois Irmãos. A receita de hoje, como vocês já viram pela capa, é um frango a passarinho no forno com batatas. E o mais legal dessa receita é que o frango fica com uma casquinha crocante que parece até que foi frito. Então, quer aprender a fazer esse frango a passarinho no forno? Assista o vídeo até o final. E é claro amigos, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais e principalmente Facebook. Nos ajude a alcançar lá 10 mil seguidores na nossa página. O link está fixado aí nos comentários. Sem muito papo, vamos logo aprender a se... Sem muito papo, vamos logo aprender a fazer esse frango a passarinho. Vem comigo! Então vamos começar fazendo a nossa receita pela parte mais fácil. Aqui eu adicionei uma panela no fogo e eu vou colocar meio quilo de batata, ok? E vou adicionar água o suficiente para cobrir essas minhas batatas. Junto com a batata, vou colocar também o sal, meia colher de sopa de sal. Então vamos dar uma mexidinha de leve. E não tem segredo, vamos ligar o nosso fogo aqui em fogo alto. E vamos deixar ferver tudo muito bem aí por uns 3 a 5 minutinhos, ok? Não deixa ela derreter muito. Então vamos reservar essas nossas batatas e começar a fazer o nosso frango. Então aqui eu tenho 1 quilo de frango a passarinho, ok? E vocês não precisam tirar a pele do frango. Olha só, eu deixei com a pele, pode deixar que ela fica crocante depois. Então vamos lá. Aqui eu vou começar adicionando um fio de óleo. Também vou adicionar dois dentes de alho, já picadinhos. Logo em seguida eu vou adicionar cheiro verde ou coentro, a gosto. Junto com ele também vou adicionar aqui meia colher de sopa de sal, a gosto. Coloral, a gosto. Pimenta do reino, a gosto. E também eu vou colocar um limão, eu vou espremer um limão aqui. Se você não quiser usar limão pode usar vinagre que dá certo. E aqui por último eu vou colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Então esses são os nossos ingredientes. Então vamos misturar tudo muito bem com as próprias mãos mesmas, até ficar bem misturadinho. Vamos lá. Olha só amigos, já está tudo bem misturadinho. Todos os ingredientes já estão bem consistentes. Então nós temos aqui uma forma. Vamos untar com um fio de óleo. Onde nós vamos adicionar o nosso frango. Então vamos colocar todos os nossos frangos. Se a sua forma for antiaderente você não precisa untar. Então, olha só as minhas batatas eu já escorri. E eu vou adicionar aqui por cima do nosso frango. E olha só que bonitão que ficou amigos. Vamos levar no nosso forno por 40 minutinhos a 250 graus. E olha só como ficou o nosso frango a passarinho no forno amigos, com batata. Ficou show de bola, não ficou? Então vamos lá tirar um pedaço para vocês conseguirem ver. Olha só. Chega de esmancha amigos. Vamos montar um prato bonitinho para vocês. Galerinha, o que vocês acharam dessa receita? Não esqueça de deixar aí para a gente nos comentários o que você achou. E se você gostou, é claro, deixa aí o seu super like. Super like, super like, super, super, super like. Se você gostou, aperta no like. Obrigado por assistir o vídeo até o final. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.